Música Conta pra nós como que surgiu o restaurante Relógio Então, Fábio, eu sou a terceira geração já, que está na frente dos restaurantes Começaram com os meus avós, posteriormente passaram pelos meus pais E agora eu que assumi a direção do restaurante Relógio Então, nossa história em restaurantes tem mais de 50 anos já Começou com o restaurante antigo de madeira E agora estamos na frente do novo restaurante aqui, que fazem dois anos de loja nova já Música Hoje, nós mantivemos a operação no restaurante antigo A pedido dos nossos clientes antigos Pessoal que sempre gostou do nosso atendimento no restaurante velhinho que nós brincamos Os nossos clientes caminhoneiros, motoristas, pessoal que viaja todo dia na estrada Foi um pedido deles pra gente manter a operação aberta lá E o novo restaurante surgiu de uma necessidade de atingir um público que estava carente de um restaurante bacana do lado da rodovia Com uma proposta diferente, com uma qualidade superior Que era um desejo que alguns clientes nos repassavam Através disso a gente teve a ideia de criar o restaurante Relógio Novo Então, como que eu descobri a Maria Macia, Fábio? Tem criadores que fornecem pra Maria Macia que são amigos meus E eu já conheci a família deles, sei que eles trabalham com padrão de qualidade excelente Através de um dos cooperados da Maria Macia, eu tive a oportunidade de conhecer a Maria Macia A gente fez teste de produtos e realmente constatou que a qualidade da Maria Macia é excepcional E era com isso que eu gostaria de trabalhar dentro da minha loja Como você falou, a gente preza muito pela qualidade, ambiente, atendimento E a Maria Macia veio assim pra fechar um pacote que a gente precisava pra atender uma necessidade também que é dos nossos clientes Que é uma coisa de muita qualidade, então o ambiente é bom, o atendimento é bom também E a gente precisaria de um produto à altura da expectativa dos nossos clientes E a gente conseguiu através da parceria com a Maria Macia Servir carnes de qualidade, produto com frescor, excelência, padronizado Porque o meu público, ele passa esporadicamente a cada 30 dias, 40 dias Então ele precisa de uma coisa que seja padrão A mesma qualidade que ele encontrou há 30 dias atrás, ele quer encontrar na parada que ele vai chegar no dia de hoje Então a Maria Macia conseguiu atender a nossa necessidade de forma muito boa nesse sentido Então todos os clientes que passarem hoje pelo restaurante ou pelo loja Podem ter a certeza que está consumindo um produto de qualidade num ambiente muito agradável Que bom, a gente fica muito feliz, né Fábio, de ouvir isso E acho que é isso que a gente espera, né? Poder atender bem o cliente como se ele estivesse na sua casa Então é isso que a gente preza, desde a limpeza até o atendimento Tudo com qualidade superior Então é uma parada bem completa pro pessoal que está transitando aqui pela rodovia 277 Pode chegar qualquer hora, tem refeição a todo momento Conveniência completa, café, suco, água, parte de presentes, conveniência Tudo que o cliente precisa, que o pessoal necessita na rodovia, a gente consegue atender